A vinciana aqui não é nada fácil Fácil Eu brinco a mesma ideia e nem culpa porraço Gosto de mergulhar em mar profundo Dar o melhor em tudo que eu faço Preguiço de criar muito laço Vou te pisar, depois eu faço estrago Saiu pensando, é só mais uma opção Me viu abrindo o botão Ficou com o coração na mão Não vai dizer que não gostou de mim Porque quando vai embora Sempre volta aqui Na realidade tenho você na minha mão Me envolvo na relação Crio na lei da atração Sonho é adorar Adorar Muito louca Louca por você Sonho é adorar Adorar Muito louca Louca por você O vídeo se vai ligar De me amar sabendo do fim Só você conhece o melhor de mim E se tudo acabar É só não se esquecer de mim Recomeçar Não tem tudo a ver com o fim Tem peça de chegar até a mim, nega O meu jardim já não suporta mais solidão Saber que eu sinto mais que os outros não é em vão Encoramos o nosso barco nessa ilusão Querendo tirar minhas asas só pra ser meu chão E sempre me julgando Como alguém que não precisa de perdão E outra vez O foda é não saber se dá certo dessa vez Única certeza de nós dois é um talvez Em um sonho Em que tudo se resume em você Esse seu jeito louco Rouba minha lucidez Ninguém bagunçou tanto Minha vida igual você fiz É intenso A forma de amar É a mesma de sofrer E se vai ligar De me amar sabendo do fim Só você conhece o melhor de mim E se tudo acabar É só não se esquecer de mim Recomeçar Ela tem tudo a ver com o fim Ela é sensível, delicada e sonhadora Usa uma droga e fica louca Cola na minha casa com pouca roupa Eu tenho chocolate, ela não nega Um carinho, um peitinho Sou complicado, mas ela se ligou em mim Vive no mundo da lua Terém da nua A gente faz amor na rua Tão gostosinho Venuzinha, ares gostoso demais Vou ser direto, vem me beijamar Nosso contato é romântico, é tão clichê Não existe mulher no mundo como você Que isso é sonho, não quer acordar Fica comigo, prometo te amar Um lugarzinho simples pra casar Uma lua de mel, regada, sol e mar Briga quando quer carinho Me perturba pra sair Gosta muito das amigas Às vezes esquece de mim Sempre apaixonado, livre, anos escaralhado Querendo você do lado pra ficar agarradinho Então me diz qual vai ser Qual vai ser Se vai ficar comigo ou vai ficar no rodeio Se vai pra RJ ou vai ficar SP Se não for ficar comigo é melhor não esquecer Bebê Amar quando eu quero agradar Tanta coisa a declarar Espírito de fogo Tão intenso eu percebi Se eu preciso ela tá lá Pronta pra se entregar Faz questão de mostrar Sempre faz mágica Caião as máscaras Fácil de se apaixonar Antigamente errou tanto nessas escolhas Comigo não vai se iludir Tudo que eu posso mudar Entrega o mundo pra mim Chega de viver uma ilusão com quem não merece Me diz, se vai ligar De me amar sabendo do fim Só você conhece o melhor de mim E se tudo acabar É só não se esquecer de me Recomeçar tem tudo a ver com o fim Me diz, se vai ligar Me diz, se vai ligar Faz questão de mostrar